Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 e vamos ver como você faz para colocar uma mensagem na tela de bloqueio. Você pode, no caso, personalizar a frase que desejar e ela sempre será exibida quando a tela de bloqueio estiver ativa. E você pode também colocar um número de contato para recuperação do seu smartphone em caso de perca, tá? Por quê? Caso você perca o seu aparelho, ele estará aqui na tela de bloqueio. E você pode colocar aqui, no caso, um telefone, um e-mail que quem encontrar o seu aparelho possa te ligar, ok? E, no caso, te contactar dizendo que encontrou o seu smartphone. E se você não quiser colocar um número de contato, quiser simplesmente colocar uma frase motivacional e etc, vamos ver como fazer isto. Vamos clicar aqui em configurações, depois vamos rolar aqui para baixo. Em seguida, ó, tela de bloqueio. Vamos clicar aqui. Em seguida, ó, informações de contato. Aqui, ó, informações de contato. Exibe informações como seu número de telefone ou seu e-mail na tela de bloqueio. Para que, caso você, para que você possa ser contatado se perder o telefone. Então, no caso aqui, você pode colocar o seu e-mail, ok? Ou um número de telefone de alguém próximo. Não pode ser o número de telefone do chip que está aqui, tá? Então, a pessoa não vai conseguir te ligar. Tem que ser um outro número de alguém que possa te passar o recado ou um e-mail. Aí, assim, quem encontrar o seu smartphone pode ver aqui, no caso, o seu número na tela de bloqueio e te ligar. Se você não quiser isso, você pode colocar uma frase. Como exemplo, primeiramente, ó, eu vou colocar somente um número para a gente ver aqui, tá? Um número, por exemplo, um número de telefone. E daí, eu vou clicar em ok. Pode ser um e-mail, etc. Vou clicar aqui em ok, concluído, e vou bloquear a tela. Quando eu desbloqueio a tela, ó, o número ficou aqui, tá? Então, pode ser um número, um e-mail e etc. E você pode colocar, por exemplo, se encontrou, me ligue, alguma coisa assim, tá? Se você não quer esse tipo, por exemplo, de mensagem de perca, né, ou exibir um telefone, você pode colocar, por exemplo, frases motivacionais para o dia, entendeu? Por exemplo, ó, tenha um lindo dia, por exemplo, tá? Então, aqui, ó, tenha um lindo dia é uma frase motivacional, por exemplo. Você pode escolher aquela que você quiser, por exemplo, tá? E clique em concluído. Quando você bloquear a tela e desbloquear, ó, aqui, ó, tenha um lindo dia, tá? Então, você pode personalizar como você quiser aqui. Não necessariamente colocando uma mensagem de recuperação do smartphone, mas sim, pode ser também, no caso, uma frase para um dia, tá? Então, você pode escolher aí, colocar uma frase que você queira sempre ver aqui na sua tela de bloqueio. Então, é desta forma que você coloca uma frase na tela de bloqueio e também coloca no caso. Informações de recuperação, como o número de telefone ou um e-mail, aqui no Samsung Galaxy S21.